A exposição da doutora Graziella de Orrocha, que vai falar sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas e políticas públicas garantidoras do direito da mulher. A doutora Graziella é doutora em Políticas Sociais pela Universidade Federal Fluminense, especialista nas temáticas do tráfico de pessoas e trabalho escravo, e faz parte do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. Graziella, por favor. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui pela primeira vez nesse fórum. E tanto o pessoal, quanto estar aqui convidada para falar, quanto o fato do tráfico de pessoas estar na pauta do dia, já que nós estamos falando de violência. Ele me emocionou profundamente. Eu só não chorei para manter a aparência, mas porque quando você falou da peia, me veio todas as peias que eu já sofri nesse tempo que eu estou lidando com o tema. Eu fui coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro por três anos, e eu vivi diversas situações por tratar essa violência na ponta, e eu acho que eu começo a minha fala contando de uma peia. Não estava nem preparada para falar disso, mas que me tocou profundamente. Um caso de uma moça que foi para a Espanha. Ela foi... Eu não devia ter falado o lugar, esquece. Foi para o país da Europa. Por conta própria. E aí a gente vai trabalhar aqui um pouquinho o conceito de tráfico de pessoas. Por conta própria, arrumou um emprego de vendedora, e teve uma oferta de trabalho para ir trabalhar de empregada doméstica em uma casa. Quando ela chegou nessa casa, abre aspas, ela falou, Grazela, eu entrei, era uma casa muito bonita, fui bem recebida, conheci a casa, ela tinha já um perfil de ser migrante brasileira, está sozinha, não tinha parentes, as pessoas que convidaram ela, eu estou resumindo bem a história, porque senão... Sabiam dessa vulnerabilidade, que ela não teria parentes, amigos ali procurando por ela, isso é uma outra questão da migração. Ela diz, Grazela, quando eu entrei naquela casa, eles me apresentaram, bateram a porta, e a minha vida acabou ali. E aí ela narra uma situação de estupro, que eles estupraram, e que ali funcionava realmente uma casa de exploração sexual e de tortura. E aí ela diz, você não está acreditando em mim, eu não estava nem acreditando, nem duvidando, ela levanta a camisa e mostra fissuras que eu nunca vi na vida, e depois foi feito laudo pericial, que realmente ela teria sido, que aquilo seria um cortes e tal, que ela não teria feito por ela mesma. situação grave, ela foge e vai parar no Rio de Janeiro, e vai parar no Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e relata que ela está sendo perseguida, eu pego essa moça, levo para a Polícia Federal, para narrar. E aí, oito horas da noite, com o policial federal, eu representando o governo do Estado do Rio de Janeiro, como coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, ela começa a narrar a história, a história é bem detalhada, enfim, até hoje, é uma história que é cara para mim, o delegado ria. E aí, ele olha para mim e fala, doutora, são nove horas da noite, isso foi antes da novela, a novela veio um ano depois, eu tenho mais o que fazer, você acha que eu acredito em história hollywoodiana? Mas, doutor, essas histórias acontecem, olha o corpo dela, olha, ela tem relatos, mas, assim, no Brasil não aconteceu crime nenhum, foi na Espanha, o que eu posso fazer? E aí ela se revolta, porque, e aí a outra coisa que você falou, a coisa, o quanto é ruim quando uma denúncia se perde, porque naquele momento que, a gente teve a primeira conversa no núcleo, e ela se encorajou a fazer a denúncia, eu sabia que se eu perdesse aquele momento, já era para sempre. E aí, ela se revoltou, começou a chorar, e virou para mim e falou assim, antes de vir aqui, eu tinha dúvida se eu ia morrer, agora eu tenho certeza que eu vou morrer, eu não consegui remediar aquela situação, o delegado já levantando, pegando as coisas dele e indo embora, enfim, a história é longa, essa mulher voltou, para a Europa, e eu perdi esse caso. Então, o quanto que há falta de sensibilidade, o quanto que há falta de escuta, ela é importante, e o quanto isso, então, tudo o que você foi falando foi me remetendo a isso, porque esse caso, especialmente, é um caso que me dói muito, porque eu fui violentada ao mesmo tempo, porque eu não tive ali a minha... se eu estava levando ela ali, ela poderia ter ido sozinha, mas imagina se ela tivesse ido sozinha, se ela estava ali com a tentativa de amparo do Estado, e éramos duas mulheres, eu não sou advogada, eu não soube lidar com a situação legal, sei lá, fazer qualquer coisa com aquele delegado ali naquela hora, eu também não soube me defender, não soube defender ela, porque eu não esperava aquela reação desse delegado, e ele levantou e foi embora, e acabou a história. Então, esse é um relato que eu vivi, que realmente é caro, e isso faz parte do cotidiano de quem lida com o tema do tráfico de pessoas. Cadê a paradinha? Ao longo da minha apresentação, vocês vão ver essas imagens, só para explicar, porque elas são bonitinhas. foi uma experiência de uma ONG lá dos Estados Unidos, que eles deram relatos de tráfico de pessoas para uma escola de arte, e pediram para que eles fizessem pinturas sobre os relatos. Então, é isso, eu não tenho nem autorização de reproduzir, mas é tão bonito que eu costumo usar isso nas minhas apresentações. Tenho que vir para cá. Então, todas essas imagens, elas foram baseadas em relatos de tráfico de pessoas. Opa! Então, eu vou falar um pouquinho do conceito e do marco legal. Essa parte eu vou pular bastante, porque a gente já está com a hora bastante atrasada, então, eu não vou bater tanto no conceito, eu vou falar o que eu acho que é essencial da gente entender aqui. A primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte, alguém aqui duvida que o tráfico de pessoas, o trabalho escravo aconteça? Então, amém. Porque, há seis anos atrás, quando eu comecei a fazer minha dissertação de mestrado, falando sobre o tema, e aí, enfim, você é chamado para dar palestras e tudo, a primeira coisa que eu tinha que fazer era convencer a minha plateia de que isso existia. Então, eu usava várias fotos de libertação de trabalho escravo, da pessoa queimada, com ferro, eu tinha que usar isso, porque a minha primeira fala era, isso existe, e ninguém acreditava, as pessoas ficavam, e é bacana a gente ir numa palestra e ninguém duvidar que existe, porque esse é sinal que a sociedade civil se mobilizou, a gente teve vários avanços, e hoje a gente já sabe que existe, e a gente só precisa entender como que existe. Eu vou ser bem rápida aqui, quando a gente fala de tráfico de pessoas, o documento internacional que a gente remete, que é o documento que baliza todo o conceito de tráfico de pessoas, tem um nome gigantão, protocolo relativo a representação, chama-se protocolo de Palermo, joguem no Google, protocolo de Palermo, que vocês vão entender o que é tráfico de pessoas para a ONU e para todos os países. E aqui está o conceito de tráfico de pessoas, é o recrutamento, transporte, transferência, alojamento, acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça, ao uso da força, outras formas de coerção, ao rápido, fraude, ao engano, ao abuso de autoridade, à situação de vulnerabilidade, à entrega, à aceitação de pagamentos ou benefícios para obter consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre a outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, exploração da prostituição, outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviço forçado, escravatura, práticas similares à escravatura, servidão e remoção de órgãos. Então, eu vou ensinar rapidinho para vocês como identificar um caso de tráfico de pessoas. Quando a gente fala em tráfico de pessoas, a gente olha para três elementos. tem uma ação. Eu fiz algo, eu me movimentei para transportar uma pessoa, e, quando eu falo em tráfico de pessoas, eu não estou falando de internacional. O tráfico de pessoas pode ser tanto internacional quanto pode ser interno. E tanto pode ser de um município para o outro, às vezes de um bairro para o outro. ele tem um movimento, mas é um movimento. Quando a gente fala de tráfico, a gente não está falando internacional. Então, eu fiz uma ação, que é transporte, transferência, alojamento, acolhimento. E aí, para eu fazer essa ação, eu tive que recorrer ao meio. qual é esse meio? Pode ser ameaça, uso da força, uso da coerção, rápido, fraude, o engano é o mais comum de todos, abuso da autoridade, e abuso da situação de vulnerabilidade. É o segundo maior, e, geralmente, todos eles estão casados. para obter o consentimento da pessoa, para explorar. Então, o terceiro elemento é essa exploração. E como se dá essa exploração? Essa exploração tem diversas formas, e eu sempre, quando eu faço palestra, eu brinco que a mente humana, ela geralmente está muito à frente das leis, a mente humana para fazer maldade, ela está muito à frente das leis, o crime acontece, e depois a gente tem que entender o fenômeno, produzir leis, para enfrentar esse fenômeno. Aí já tem uma outra forma. E no tráfico de pessoas, a gente que trabalha com o tema, de vez em quando, aparecem modalidades de exploração que chocam a gente. A mais nova, identificada aqui no Brasil, é o tráfico de pessoas para fim de mendicância. Talvez não seja tanta novidade assim, mas a gente já tem vários casos de rápido, de criança, de rápido de pessoas com deficiência, para botar, para pedir dinheiro, e isso é um tráfico de pessoas. Então, a mente humana, ela é surreal. O doutor aqui, psicólogo, talvez explique, ou nem tanto. Então, a gente pode ter a exploração da prostituição, exploração sexual, trabalho e serviço forçado, trabalho escravo, prática similares à escravatura, servidão e remoção de órgãos. Então, três elementos, ação, meio e a exploração. E aí, uma coisa que é muito importante para entender quando fala de tráfico de pessoas, que se vocês saírem daqui entendendo isso, para mim já valeu a minha palestra, que é o seguinte, para o protocolo de Palermo, o consentimento da vítima não é relevante. Quando eu estou falando aqui de consentimento, é o consentimento diferente do que é o... esse da violência da mulher que você consentiu. O que a gente está falando... O consentimento é uma palavra que ela tem um outro sentido. É o exemplo clássico. Eu, Graziella, sou prostituta aqui no Brasil. Uma amiga minha me chama para trabalhar junto com ela numa boate na Espanha. Eu sempre fui prostituta, minha vida inteira, nunca trabalhei com outra coisa. E essa minha amiga me chamou para ir para a Espanha, para trabalhar como prostituta na Espanha. E eu sei disso e eu consenti ir para a Espanha. Qual o seu nome? Então, tá. A Lidiane é a minha amiga. Ela trabalha numa casa de prostituição. Ela está se dando bem. Ela está ganhando dinheiro. E ela fala, Grazie, vem para cá, que é uma boa. Aqui a gente vai se dar bem. Eu falo, ok. E aí, ela... Eu fui. Cheguei na Espanha. Eu sou vítima de tráfico de pessoas? Alguém acha que eu sou? Não. Temos um acordo de amigas. Chegamos lá, vamos dividir o mesmo apartamento, vamos dividir clientes, enfim, temos uma relação de cordialidade, amizade, dividimos contas. Sou vítima de tráfico de pessoas? Não. Se eu estou cometendo crimes para a lei espanhola, se eu sou uma imigrante indocumentada, aí são outros crimes, aí não é o tema da nossa palestra aqui, pois é lógico, óbvio, que os temas são correlatos. Se eu chego lá, ela retém meu passaporte, ela me cobra dívidas exorbitantes, ela me ameaça, ela bate na minha cara, ela cospe na minha cara, ela me obriga a ter relações que eu não quero ter relações. Eu sou prostituta, mas eu tenho o meu direito de escolher. Eu quero fazer cinco programas por dia. Ela diz, não, você vai fazer 20. Ela cobra a metade do meu programa. Eu entro numa condição de degradação. O que é essa condição de degradação? Ela está num patamar e eu estou num patamar inferior. Existe uma relação de poder entre nós duas. Nessa situação, eu sou vítima de tráfico de pessoas? Sim. E aí, o que acontece? E isso acontece na Espanha, na Holanda, na Dinamarca, no Brasil. Tem uma batida na casa, enfim, a polícia me encontra ou eu fujo e vou pedir uma ajuda na polícia. A primeira coisa que esse policial faz é falar, ah, mas você não é puta? Ah, mas você não sabia? Ah, pelo amor de Deus, você não sabia? Isso é o que acontece o tempo inteiro. Já é ruim para mim. Agora, imagina se eu sou uma mulher travesti. E eu já sou travesti. Eu já sou a escória, a escória, a escória, a escória, a escória da sociedade. Fui explorada, fui vítima de tráfico de pessoas explorada. E eu vou numa delegacia pedir um auxílio. Se, para mim, já é difícil, imagina para uma mulher travesti ou para um homem travesti. Mas, normalmente, a questão de gênero é forte e são as mulheres travestis e transexuais que são as mais afetadas. O quanto de violência essa pessoa não sofre, do quanto de violência essa pessoa não é revitimizada. Pensando nessa situação, e num outro exemplo muito rápido que eu vou dar, que é a questão clássica aqui de São Paulo, que é a questão dos bolivianos, que vêm para o Brasil consentindo para trabalhar em fábricas de costura. Eles trabalham 18 horas por dia em condições insalubres, não recebem o piso salarial, têm problemas físicos e respiratórios, estão ali. O Ministério do Trabalho chega e eles não querem denunciar porque as condições de vida deles na Bolívia é pior do que a daqui do Brasil, porque aqui eles ainda estão na espera de ganhar mais dinheiro do que ganham na Bolívia. Só que tem que considerar que a gente tem leis trabalhistas, a gente tem piso salarial e eles estão em uma condição de degradância ali de trabalho. E aí eles não querem denunciar e eles não se reconhecem enquanto vítimas, porque eles consentiram, porque eles sabem que eles estão irregular, mas porque essa situação é melhor. O fato desse trabalhador boliviano ou daquela moça que foi para a Espanha, o fato deles terem consentido não anula a violação de direitos humanos que eles sofreram. Então, quando a gente fala de tráfico de pessoas, o consentimento é irrelevante. Então, se vocês se depararem com inúmeras situações que alguém fala mas ele não sabia, dane-se, ele teve o direito humano dele violado, o consentimento é irrelevante. Por isso que o protocolo de Palermo traz essa questão da irrelevância, do consentimento, quando a gente fala em tráfico de pessoas. Vou passar isso aqui muito rápido. A gente tem uma política nacional de enfrentamento de tráfico de pessoas. A gente está no segundo plano, nacional de enfrentamento de tráfico de pessoas, que prevê um conjunto de ações interinstitucionais envolvendo a sociedade civil para esse enfrentamento. Então, a gente pode dizer que sim, o tema está na agenda, a gente tem desenvolvido, sim, políticas públicas em âmbito nacional para lidar com isso, com esse fenômeno. Aqui em São Paulo, eu hoje, desde junho, estou trabalhando no núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. A gente trabalha por meio de incentivo à articulação. A gente tem 15 comitês regionais, a gente tem um comitê estadual, uma comissão estadual para erradicação do trabalho escravo e um comitê para refugiados que ajuda a gente a lidar com esse tema. Ao final da apresentação, vai ter meu telefone, e-mail, para vocês anotarem. A gente tem aqui os dados dos atendimentos feitos pelo núcleo. E vocês verem que não são poucos. Só no primeiro semestre de 2014, a gente teve 317 pessoas, acho que a gente está falando aqui de vítimas mesmo atendidas. E, correlacionando com o tema aqui do encontro, mulheres e meninas são, de fato, as maiores vítimas reveladas. E aí a gente tem que tomar muito cuidado que, por exemplo, nessa segunda-feira saiu um relatório do NODC, da ONU, trazendo dados globais do tráfico de pessoas, e eles mostram o aumento de tráfico de mulheres e meninas em âmbito global. Só que ele, por exemplo, oculta o caso de travestis transexuais. Isso não aparece na pesquisa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque os casos revelados não quer dizer que são reais, porque a gente sabe que o fenômeno é oculto e muito subnotificado. Então, mas, em âmbito internacional, a gente realmente tem, de fato, mulheres e meninas sofrendo esse trânsito, e a exploração sexual, ela é ainda a maior forma de exploração que aparece em âmbito global. O tráfico do trabalho, o segundo é o trabalho escravo, que aí é o trabalho laboral que envolve diversas formas. E aí, aqui, eu queria chamar a atenção, porque, quando a gente fala em tráfico de pessoas, a gente acaba trazendo as vulnerabilidades. Eu já falei aqui na minha fala da questão das travestis transexuais, que é um grupo, realmente, que é muito vulnerável nessa situação. e a questão da prostituição, que é realmente um tabu. A gente vai chegar lá. Deixa eu ver aqui. A gente ainda tem essa confusão conceitual e as hipocrisias da nossa sociedade, enfim, da confusão entre livre prostituição e exploração sexual, que é um tabu e que realmente influencia ou é influenciado pela política de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Pelo exemplo que eu dei para vocês, a gente ainda, a gente encontra, como padrão das autoridades, as duas questões. Ah, você era prostituta, então, o fato de uma pessoa ser prostituta tira dela a dignidade humana e ela pode ter sua dignidade violada pelo simples fato de que ela é prostituta. e o outro lado, a gente também tem encontrado de situações claras de exploração sexual e das autoridades colocarem panos quentes porque, afinal de contas, coitado daquele cafetão, ele faz parte de uma situação. Então, a gente não tem nem tempo para debater essa questão que hoje é um tabu para a nossa sociedade, da regulamentação da prostituição ou não, mas é um tema que a gente realmente precisa debater e aprofundar porque, da forma como está sendo tratada, vulnerabiliza diversos grupos sociais. Eu queria trazer um exemplo aqui. Quanto tempo mais eu tenho? Então, eu vou contar só mais um caso. Eu estive, no início do ano passado, nos Estados Unidos, para fazer um intercâmbio de experiências. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, o que eu esperava? Que os maiores casos de tráfico de pessoas seriam o quê? Dos mexicanos correndo nas fronteiras. E eu me surpreendi que isso tem diminuído bastante e toda a crise econômica tem diminuído bastante e que essa não era a maior preocupação e que eu estava lá justamente porque eles queriam ideias para enfrentar um outro problema. E isso aqui era uma investigação que ela permitiu que a gente tirasse foto que é o seguinte. Homens que são que seriam assim os nossos rappers, os traficantes, o análogo são os traficantes da favela daqui da gente, é porque a nossa condição de pobreza é diferente de lá, então não dá para... Mas seriam os nossos traficantes que seduzem meninas de classe média alta que estão com os pais e nas escolas, começa uma relação afetiva com essas meninas, algumas vezes essas meninas engravidam e têm filhos com esses caras, outras vezes só constitui namoro e envolve aquela relação amorosa e quando eles sentem que essas meninas estão envolvidas emocionalmente, eles começam a explorar sexualmente essas meninas, colocá-las para ter relações sexuais pagando e ele recebendo e essas meninas muitas vezes não saem nem de casa, os pais não têm noção que essas meninas estão vivendo essa situação e elas estão numa situação total de exploração que para eles considera tráfico de pessoas apesar de não ter o movimento que eu falei. Então é muito louco e eles estavam muito apavorados com esse problema e são americanos explorando americanas, não entra a questão migratória. E aí esse caso que estava sendo investigado, por exemplo, as três meninas ali, elas saíram das suas casas e foram morar com ele e ele anunciava as esposas, as três esposas no Facebook. Então elas moravam com eles e eles anunciavam o trabalho sexual delas no Facebook. E aí essa era a maior preocupação do governo dos Estados Unidos hoje, como enfrentar esse problema. E aí eu voltei para casa pensando, meu Deus, quanto isso a gente não tem também aqui no Brasil e que está velado, quanto dessas relações não acontecem de formas ocultas, especialmente nas periferias, enfim, e que a gente não sabe que a gente não trata isso também como uma situação de exploração, uma situação de tráfico de pessoas. Então, meu tempo já esgotou, eu quero que trazer só as fotos, os créditos são deles, dessa ONG, Houston Haskell, e eu achei o programa muito legal, eu tenho vontade de algum momento reproduzir essa ideia das fotos, é muito legal a gente levar a casa e o pessoal fizeram umas pinturas bem legais, e aí só essa reflexão que eu acho que casa muito com a fala do meu colega, que é do Saramago, se puderes olhar, vê, se puderes ver, repara, quantas situações de exploração, quantas situações de violência a gente não passa pelos nossos olhos desapercebidos todos os dias e aí calhou muito bem que você não tinha, até então eu não tinha pensado tanto quanto que a gente é coautor de alguma forma quando a gente vê e não repara e que não age. Então, aqui estão os nossos contatos, o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ele fica no pátio do colégio, no centro de São Paulo, estamos abertos para o que vocês precisarem, para ouvir denúncias, para tirar dúvidas, fazer palestras, eventos, enfim, a nossa equipe tem bastante gás e todo mundo que trabalha lá trabalha com muito amor, muito prazer, é isso que, enfrentar esse problema é a nossa missão e a gente faz com muito gosto e muito obrigada por estarem aqui. Aplausos 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 Aplausos